Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito aqui, galera. A gente tá chegando aos 19 mil inscritos, então dá aquela moral, dá aquela força, tá saindo live. Hoje vai ter live, depois do meio dia, então vem comigo! Uma coisa muito importante também que eu queria dizer pra vocês é que, galera, a gente tem um desafio de 20 mil inscritos que a gente vai fazer cosplay de Sukuna. Não tá entendendo? Vai na aba comunidade, eu procuro aqui, desafio 20k. Enfim, hoje a gente tá com o mano Sidney aí e o mano M.H. M.H.zinho, Sidney no beat, yeah, yeah, yeah. Mano, eu amo esses caras, mano, pelo amor de Deus. Eu amo esses beat que eles fazem os rap, os trap, os flag dos flies no Hatch of Flies. Mano, eu babo pros caras, mano, os caras são mito. Enfim, Sidney, é nóis, mano. O M.H., ô M.H., o M.H. não me dá muita atenção, mano. O Sidney me responde no Instagram, tá ligado? E curte minhas fotos no Instagram. Então, Sidney, M.H., segue nós também lá, mano. A gente divulga teu trabalho, M.H., pelo amor de Deus, M.H. Assim não dá, M.H. Enfim, gente, chega de chororô. Deixa muito like, se inscreve no canal. Tem mais de 1.200 vídeos pra vocês verem, beleza? Então, hoje a gente tá com uma... Mano, eu amo esse anime, a Taikon Titan ou Shinge Kyo no Kyojin, que é tipo Levi. Mano, o negócio é Levi versus bestial, tá ligado? Então, deixa muito like, já enrolei demais. Então, bora aqui. Telinha. Então, só curte, mano. Curte a vibe. Que arraio? Que arraio? O que é isso? 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 O que é isso?